Música E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de seis coisas que as mulheres gostam nos homens. Primeiro ponto aqui é a autovalorização. O modo como você se veste perto da família da mulher, o modo como você se veste quando você vai em algum lugar. Não estou falando para você utilizar roupas de marcas, mas nunca com desleixo. Seja a roupa que você tiver, use ela limpa, passada, cheirosa, beleza? Segundo ponto que as mulheres mais gostam nos homens é a atitude. Se você é um cara com atitude, com determinação, que sabe onde vai levar ela, se você chama uma mulher para sair, você já tem em mente onde vai levar aquela mulher, o que você vai fazer com ela. Porque as mulheres esperam um líder, um cara que lidere. Não você jogar a responsabilidade para a mulher ali e deixar ela resolver tudo. Elas não gostam disso, beleza? Terceiro ponto aqui, liberdade. Ela está ligada com o ponto que eu disse anteriormente, que é a confiança. Se você conhece uma mulher, está ficando com ela ali, você tem que saber dosar a liberdade de você ficar prendendo ela, proibir ela de ver as amigas dela, proibir ela de ir no salão de beleza, por exemplo, na academia. Tem cara que começa a namorar ali, proíbe a menina de fazer academia. A menina fica louca e dá um tempo ali e ela larga o cara. Por quê? Porque você não pode proibir a mulher de fazer nada. Você tem que dar a liberdade dela sair com as amigas dela, ter confiança em você. Se ela quiser te trocar por outro, quem vai estar perdendo é ela e não você. Então, não fique prendendo a mulher, porque se você prender demais, uma hora ela vai sair fora. Beleza? Então fique com esse terceiro ponto aqui, que é a liberdade. Quarto ponto que as mulheres mais gostam nos homens, é a vontade de crescer. Se você tem metas, objetivos, sonhos, se você corre atrás, não precisa você ser um cara rico, estudado, formado, doutor. Não, é você ter sonhos, sonhos pequenos, sonhos grandes a longo prazo. Correr atrás das coisas, não ficar parado esperando as coisas caírem do céu. Só de uma mulher ver que um cara está se esforçando, correndo atrás das coisas, ela já olha para aquele cara diferente, já vê, poxa, aquele cara está se esforçando, então se eu ficar com ele, ele vai se esforçar para dar o melhor para mim também. Então é disso que elas gostam, de caras com metas e objetivos. Quinto ponto aqui que as mulheres gostam, companheirismo. Tudo na vida tem os seus momentos ruins e bons. Se você está com uma mulher e passa por situações difíceis, situações boas, tudo que vai importar ali é o companheirismo, o apoio que você dá para ela, o apoio que você recebe dela, o agradecimento, tudo isso a mulher reconhece. Então, esse quinto ponto, companheirismo, é muito importante para fazer uma mulher gostar de você. Então fique com isso em mente também. Sexto ponto que as mulheres gostam é saber envolvê-las. Como assim, Cauê? É saber tocar uma mulher, saber conduzir ela. Muitos caras, eles conhecem a mulher, eles acham que tem que tocar sempre no mesmo lugar, beijar ela sempre no mesmo lugar. Você tem que inovar, ser diferente, ir observando. Se ela for te dando mais liberdade, você vai avançando, vai tocando nela de forma diferente, saia da rotina. Todas as mulheres gostam disso. Todas as mulheres gostam de ser tratadas bem, ser tocadas bem, ser beijadas bem. Então, faça diferente dos outros caras, tome atitude, tome liderança. Coloque essas seis dicas que eu falei aqui em prática, que eu garanto que você vai ser um homem melhor na vida, vai atrair mais mulheres para você e vai ser mais respeitado por elas. Mas lembre-se, nunca fique bajulando demais uma mulher. Se uma mulher não te quiser, parta para outra. Não fique insistindo em uma mulher que só fica pisando em você, porque você é um cara de respeito e você não merece isso. Eu não conheço nenhuma fórmula para o sucesso, mas eu conheço a fórmula do fracasso, que é tentar agradar todo mundo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Você vai gostar mais ainda do vídeo que eu vou deixar aqui na tela. Só clicar aí e assistir agora mesmo até o final, que está muito interessante esse vídeo. Você vai aprender várias coisas novas aí também. Clique aí na tela, assista esse vídeo até o final. Espero você lá. Um grande abraço.